Acesse o nosso site www.mesmerism.br Olá, bom dia! Hoje, dia 27 de abril, quarta-feira, comemorado o Dia da Empregada Doméstica. Fica aí o nosso abraço para todos os empregados e empregadas domésticas e também o Dia do Sacerdote. Então, um abraço também para todos os sacerdotes, todos os pastores, todos os padres, todo mundo que leva a Palavra de Deus à frente e ao próximo. Mas hoje nós vamos adoçar a nossa manhã. Hoje nós vamos adoçar quem nós amamos. Minha amiga, meu amigo, mel ou melaço que você tiver, uma colher de manteiga, queijo que você encontrar, mas existe o coalho que é indicado para essa receita. Nesse caso, nós vamos usar o queijo golda, mas você pode usar o prato, você pode usar o mussarela. Por quê? Porque ele fica firme em função da farinha de trigo. No caso, eu utilizo farinha de trigo bonina, mas você pode usar a que você tiver na mão. Muito fácil de fazer e muito simples. E também, aproveitando esse momento e convidando você, meu amigo, minha amiga, que queira mandar a sua receita, pode mandar para nós aí. Nós vamos realizar. Manda a sua foto também. Manda quem capricha, às vezes, sua mãezinha, você quer fazer uma homenagem à sua mãe. E ela faz uma lasanha maravilhosa. Manda a receita e uma fotinho dela. E nós colocamos a receita e a foto no ar. Então, é uma homenagem que você pode fazer através da rede massa para quem você ama. Beleza? Fica registrado aí, porque a coisa, sabe, é muito simples. Aqui nessa panela aqui, eu vou colocar o mel. Olha. O mel, ele foi encontrado nas pirâmides do Egito. O mel, ele não tem... Não tem como estragar. É o único alimento natural, sabe, que ele tem os benefícios muito, muito interessantes, sabe, para a vida da gente. E olha só, eu vou cortar as fatias de queijo. Tão simples de tudo, né? Ó. Olha, enquanto eu estou derretando essa manteiga aqui, sabe, eu tenho um recado bem bacana do Centro Odontológico Conceito. O implante dentário é um sonho que hoje está ao seu alcance no Centro Odontológico Conceito. Com uma equipe preparada para atender você e sua família com o que há de melhor, atenção, compromisso e competência. Chegou a hora de você trocar sua ponte móvel ou até mesmo sua dentadura por uma prótese fixa sobre implantes ou implante unitário. Ligue agora mesmo e agende a sua avaliação 30284949. Na Conceito você vai poder tirar todas as suas dúvidas a respeito do seu plano de tratamento. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário, porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Ligue agora, não perca mais tempo e sorria para a vida. 30284949 ou WhatsApp 9832 1188. Já derretida a nossa manteiga, pego o queijo, passo na farinha. Tão simples, né? Esquento mais um pouquinho aqui. Eu, quando experimentei essa sobremesa, falo, puxa vida, sabe? Bom, vou deixar aqui com calma. Quando experimentei, eu falo, mas que simples. Mas só isso, mas dá um gosto, porque a manteiga, ela se complementa. Olha que interessante. A manteiga, ela saboriza o queijo e também dá toda uma... Olha, olha. O mel já está derretidinho. Eu já vou providenciar, sabe? Você faz na hora, a tua visita está ali e fala, agora eu vou servir e vou encher meus convidados de alegria. Enquanto a nossa comida está ficando pronta, tem um recado muito divertido para você. A Rede Massa e o Circo Tiane estão presenteando os primeiros telespectadores que ligarem agora no 045-3224-5600. De novo, 045-3224-5600. Para ganhar o ingresso. Tiane, não é só um circo, é um espetáculo. T 확진as e o Circo Tلة do Rio Grande 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 do Rio Obrigado.